Paródia nova, hashtag pires, é pra sair do chão, é sucesso, não pode ficar parado, vem assim ó Cheguei em casa, no galheiro, tinha um ovo no meu puleiro, ela chegou em casa, no galheiro Tinha um ovo no meu puleiro, ela chegou em casa, no galheiro, tinha um ovo no meu puleiro, ela chegou em casa, no galheiro Tinha um ovo, ué, mas elas gostam de pegar, é no ovinho, e quando chegou lá, nasceu um pintinho Elas gostam, elas gostam, elas, 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 e eu não tô nem aí, tô afim de olhar No meu pintinho é rafa, pega, no meu pintinho é rafa, pega, pega no pintinho Pega no pintinho Chegou em casa do galinhê Tinha um ovo no meu fuleiro Mas elas gostam de pegar É no ovinho E quando chegou lá Nasceu um pintinho Elas gostam Elas gostam Elas, 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 é, 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 é Eu não tô nem aí, tô afim de olhar No meu pintinho Ela vai pegar Pegou! Ela vai pegar Pega no pintinho Pega no pintinho Pega no pintinho Pega no pintinho Ô, piu, piu Ô, piu, piu Tá gostando Piu, piu Piu, piu No pintinho Piu, piu Piu, piu No pintinho Chegou em casa Tinha um ovo Chegou em casa No galhês Tinha um ovo É, essa é sucesso, viu? É ensaiado Passou aí, é Mas elas gostam de pegar É no ovinho E quando chegou lá Nasceu um pintinho Elas gostam Elas, 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 elas É, 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 é Eu não tô nem aí, tô afim de olhar No meu pintinho Não é lá pra pegar No meu pintinho Ela vai pegar Pega no pintinho Pega no pintinho Pega no pintinho Foi pega, foi pega, pega Pega no pintinho É sucesso olha aquela madeira Que é o meu?